Pessoal que acompanha o Reinaldo Galhardo do S News, primeiramente obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Não importa a palestra que você vai assistir, não importa o preço que você pague pela palestra, tudo é sobre vendas. Eu vou falar sobre o uso da comunicação para os negócios, porque eu sempre fui bem sucedido por causa da habilidade de comunicar rapidamente as coisas. Então, aí você fala, eu quero aprender a me comunicar melhor. Para que você quer aprender a se comunicar melhor? Para me relacionar melhor com as pessoas. Para que me relacionar melhor com as pessoas? Para ter mais vitórias na minha vida, para ter uma vida mais satisfatória. E materialmente funciona? Claro, a consequência de você se comunicar melhor é o sucesso material. Com o sucesso material, significa o seguinte, menos trabalho, mais contas pagas, mais segurança emocional. Para que? Para que você tenha o mais caro dos bens, que é o tempo livre. Então, a comunicação está na raiz da mudança de vida, de você comunicar tudo aquilo que você tem de qualidade, de vida, de exuberância, de caráter, para que as pessoas acreditem em você e queiram investir naquilo que você faz ou naquilo que você acredita. Consequentemente, qual é o resultado disso? Abundância para você. Então, entenda de uma vez por todas. Todo treinamento, ele é sobre vendas. Seja a venda da sua ideia, seja a venda da sua verdade, da sua filosofia, da sua beleza, da sua harmonia, da sua paz, das suas crenças. Você está sempre vendendo uma ideia, alguma coisa imaterial, intangível, ou você está vendendo algo que é tangível, como, por exemplo, um bem de consumo, um item de consumo. E tudo isso é para que resulte em mais paz, mais serenidade e mais tempo para você viver a sua vida do jeito que você quer. E hoje, as redes sociais, elas são um caminho para essa abertura? As redes sociais são a grande possibilidade de você não depender de ninguém para se relacionar com o seu público-alvo. Elas estão ali, elas são dinâmicas, elas se modernizam, mas elas são entrelaçadas. Quando você pega a jogada de como usar o Twitter, o Instagram, o Facebook, o YouTube, o site, o e-mail, o Torpedo, o WhatsApp, o Telegram, aí você começa a navegar de maneira mais simples, porque você começa a popularizar tudo aquilo que você precisa divulgar.